A CIDADE NO BRASIL Eu tô continuando aqui Tem que continuar porque eu não tô parando, tá ligado? 2010, não vai ter um descrito, descrito É isso aí Vou pagar essa cia profissional pra passar, tá ligado? É isso aí, 2010 Aconteceu Viu? A CIDADE NO BRASIL Ah, meu irmão, quer saber? A vida tem que correr solta, brother Não pode ficar prendendo a vida com regras, não Eu não tive regras na minha vida pra fazer nada Só quando vai ser agora que eu vou ter Tudo na minha vida é única, acontece de forma única Vai sair uma parada aí arrebentando Tá engasgada na garganta Eu não me baseio muito em arte pra fazer arte Eu me baseio mais na vida real pra fazer arte Eu observo muito a rua Eu sou cara que gosta de andar na rua É uma sensibilidade mais de escritor mesmo De observar o que tá acontecendo na rua e tudo Aquela pressão toda sai na música Digo, pra se inspirar na rua você tem que andar na rua É, tá tudo igual por aqui Me deram uma passagem sódida pro inferno Mas lá tava muito calor e eu resolvi voltar E a chapa vai esquentar Eu sou assim, eu sou speed É assim que eu sou, eu sou speed Pra você que conhece meu rap e meu raga MC, espírito e psicopata, camarada Sabe que por causa da minha arte eu saio na porrada Eu vou no sério, vou no que eu quero Em charadas complicadas nesse... O jogo do rap mudou quando ele foi aceito como música no Brasil Porque até os anos 90 não era aceito como música Era como se fosse... Alguma coisa, não sei, alguma coisa de moleques assim Alguma coisa engraçada, sei lá, alguma coisa assim Eu sou speed Vamos lá, porra Eu tô velho, por isso que eu canto assim agora Eu sou speed Feio, sujo e malvado Eu vivo por dinheiro o tempo inteiro acordado Um olho aberto e o outro fechado Eu não sou nascido, eu fui achado Tal pai, tal filho, cuspido, escarrado Niterói, Rio, Brasil, interplanetário Famoso não sou, sou o manjado Os quatro cantos da terra, eu e meu cajado Todo mundão respeita Rap.com na peita Sem religião, batidão é minha seita Com opinião, não é tudo que nós aceita Injeção na testa, festa sem cerveja Veja, esteja sempre na ativa Descanso pra mina morta, pegando as mina viva Speed Freak, rei da reina incisiva Stripe da real na moral, índica vive da sativa Vamo lá, trabalho Partiu! Não basta千eno Você está inteligente ou a São Gonçalo? Você está inteligente ou a São Gonçalo? Você estáuage de São Gonçalo? É pra caralho, cara A gente fica morar em São Gonçalo Depois de muito velho Depois de meu pai, esse barro da tapa Eu vou morar em São Gonçalo Ela nem é a São Gonçalo Tua família gosta dessa parada dos músicos assim Eu adoro a gente amanhã. Lógico. Não, meu irmão, só assim pra qualquer lugar. Se tá todo mundo aqui pano, em casa eu sou assim também. Mas eu te chamo de Speed, ou em casa eu te chamo de Cláudio? De uma mão. Cadê o Cláudio? Chamou Cláudio? Pô, é minha vida mesmo. Todos os meus feitos, tudo o que eu passei quando criança e adolescência. Tudo regado à base de muito som, dança e eficiência. Parece que foi ontem, como havia o que passar longe. Queria ser lixeiro, corredor de Fórmula 1, ou quem sabe até James Bond. Quando era moleque sempre sabia como, quando, onde. Tudo bem que eu já era meio esclerosado, de qualquer forma. Foi tudo meio divertido, ao mesmo tempo aprimorei meu estilo, Aproveitando todo um aprendizado, resultando no que sou hoje. Potencial controlador de situações, com raciocínio desenrolado. E ao mesmo tempo emocionalmente descontrolado. Herança inqualificável, inavaliável. Deixado em testamento tricado, a sete cadeados. Por minha mamãe, Eliane, sendo a chave mestra DNA presente no meu sangue. Que 재미 Argento me, boy, forte com raciocínio desenrolou o local dos respiradores. Eu fui muito influenciado por música americana, desde os anos 70 eu via muito rock'n'roll, Black Sabbath, Led Zeppelin e música nacional também no Brasil via rock'n'n'acional dos anos 80. Eu comecei a tocar instrumento de corda, baixo, guitarra, violão, aos 14 anos, todo mundo tocava, tinham várias bandas no colégio, o pessoal gostava de praticar, de fazer arte. Se você estudar num colégio que é muito deprimido, você não vai fazer arte, mas sua arte vai ser influenciada por isso. Estudando nesse colégio que é um colégio mais aberto, mais livre, não só de profissão, como de destino de vida, resultou nisso, nessa obra que eu fiz até hoje. Isso era mais ou menos 87, Speed promete, toca muito esse moleque, 86, sai do grupo que eu fazia parte, negócios, negócios, amigos a parte, falou rapaziada, vou fazer um lance, estilo run de MC, de relance, gravo a guitarra e no show sou MC, rima pesada, tipo SD. A primeira vez que eu vi hip hop foi em 1988, com o disco Colors, a coletânea do filme, Colors, primeira vez que eu vi. Depois eu vi o run de MC, que é Hot of the Hell, e foi isso nos anos 80. E rap nacional também, que tinha Taíde, Racionais e tudo isso, foi em 1988. O público e os jornalistas e o pessoal especializado em música, respeitar o cantor de rap tinha que ter uma banda e tudo mais, pra ficar parecendo com música. Quando o cara canta rap, acontece um fenômeno que é o seguinte, quanto mais desenvolvido musicalmente você é, você percebe espaços de notas menores. No rap, as sílabas são notas, como se fosse uma bateria, no cumbi, na caixa, tem nota musical. Eu conheci o Black Alien numa quadra, tinha dentro do Campo São Bento, tem ainda, dentro do Campo São Bento em Niterói, onde a rapaziada andava de skate, e tinha uma rapaziada também que ouvia som. Sempre fui ligado na rapaziada de skate, skate sempre influenciou minha vida muito, meus amigos, todos andavam de skate. Na verdade, skate é assim, cara, na moda, no som, os caras tão sempre na frente, porque também, cara, olha o que esporte que é. Você pode se quebrar todo, a qualquer momento, se quebra toda hora, tem que ser muito maluco. Tá sempre fazendo antes, que nem vai fazer daqui a um ano, sacou? Eu comecei em 91, mais ou menos, a rimar, e o Gustavo começou em 92, porque a gente formou um grupo chamado Speed Freaks, que hoje é meu nome. Viva o Speed! Viva o Speed! Speed! Na verdade, vem aqui que você me chamar de Speed, porque eu era ditadão, sacou? Qual é? Você parece que tomou um Speed e tal, porque Speed é uma droga, que é tipo uma anfetamina. O cara cheira e fica ligadão, sacou? Isso que é real. Na verdade, pô, isso ainda nem meu nome é artístico, é meu apelido mesmo, sacou? Quase ninguém fazia som com só DJ vocal, sempre tinha uma banda por trás. A gente começou a fazer assim, DJ e dois MCs. A gente já grava com computador também, desde 1996. No final dos anos 90, nós começamos a colocar música na internet. Antes disso, a gente gravava em um gravador de quatro pistas, de fita. Passamos a fazer antes de todo mundo várias coisas, e isso foi bom pra gente, porque conseguimos cercar, né? É isso, Braque, ele é meu amigo das ruas, e por isso mesmo a gente tem uma interação fácil assim. E isso, a gente nunca ensaiou, nunca parou muito pra pensar na hora de fazer música. Isso aí é a coisa mais espontânea possível. Quer dizer, por isso que eu acho que a gente fez coisa que... Fez coisa impossível sem saber que era impossível. Música Mortos dos nossos próprios delírios Olha aí os meiros do campo Morrendo pela praia do costum até o pampo Maltão, vissoleta, motor a vapor, movido a solabanco Ataque pressionando sempre pela frente Dando cobertura na redaguada E protegendo pelos flancos Acelerando até o fim Como o rei Roberto Na estrada de Santos Olha se de Almeida Quando vale o show Cinquenta mangos Olha pros lados E são ferrata sanas Por todos os cantos A cidade está cheia de camundongos Cabelos longos Bongos Ruas cheias de camombo A gente não conseguia Chegar onde a gente queria Que era... Não assim exatamente no mainstream Mas... Abrir esse horizonte De música Então por isso que veio o Planet Ramp Que foi uma banda Que depois o Black Ale veio a cantar Que é uma banda de rock Que tinha dois cantores de rap Que foi uma banda de muito sucesso no Brasil Senhoras e senhores Com vocês... Espiritismo 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 Música Além de shows no Brasil todo, somos conhecidos em outros países também, por causa disso, quer dizer, como se fosse uma árvore, uma coisa vai se disseminando assim. Muito obrigado! Minha família quer tudo, como quem não quer nada, isso é livre! Depois que o Planet Ramp acabou, eu comecei a fazer backing vocals pro Marcelo D2 e fiz participação no primeiro disco dele, que é o Tira É Onda, que é um disco que vendeu mais de 100 mil cópias. Não ri pra mim não amigo, não sou dentista, meus camaradas não tão de bigode na pista, speedy freeze! Droga do meu pé, não adianta me tirando onda, porque eu vou rir quando eu quiser, então se liga maneca, eu já nem cansei de te explicar como é que é, se logo quando amanhece fico de macaco, sol queimando a minha cabeça, mas mesmo assim permaneço sentado, tranquilo em minha mesa, falando, gritando, com voz potente, com uma de um trovão, dono pra ver onde quer que esteja. O Império contra-ataca é o lado negro da força! O Império contra-ataca é o lado negro da força! O Império contra-ataca é o lado negro da força! O Império contra-ataca é o lado negro da força! O Império contra-ataca é o lado negro da força! A primeira de todas foi Speed Freaks? Foi? A primeira banda de todas, que era você e Gustavo. É. Que fazia show, que tinha demo, tudo, fazia namorar, era Speed Freaks. Começou tudo aí. A gente brigou por vários motivos na época, a gente era imaturo, a gente tinha vários problemas, sacou? Nossos mesmo. Saímos da porrada. A gente ficou sem produtor, quando eu comecei a produzir as paradas, nós mesmos, produzir a gente, virou uma dupla, essa coisa. Black era Speed. O trânsito para na Paulista, triturando meu crânio, abandono a viatura no meio da via, continuo caminhando, a lua me tornando o meio-dia do meu sítio sem titã. Respeita, respeita o meu dia de fúria! Respeita, respeita o meu dia de fúria! Respeita, respeita o meu dia de fúria! Essa conta não vou ser o que vai pagar! Respeita, respeita o meu dia de fúria! Respeita, respeita o meu dia de fúria! Respeita, respeita o meu dia de fúria! Depois que eu vim para São Paulo, meu rap evoluiu muito. Comecei a ter mais contato com rap, 24 horas de contato com rap. Agora minha vida é 24 horas isso, me informando, ou fazendo som, ou tirando som com meus amigos, ou sei lá, ouvindo várias paradas, tudo relativo a isso. O cara tem que se aprofundar na parada, fazer levar parada no coração, no sangue. Então agora é hip hop e ragamã, feia o meu negócio. A gente faz um som muito inovador também, não só... Até para o rap era inovador. A gente não só fazia rap, que na época já não era aceito, a gente foi fazer rap nova escola. Eu gosto de escrever, me sinto muito bem cantando rap. O Gustavo sempre se sentiu bem cantando reggae e raga. Quase a mesma coisa, mas eu digo assim... Quando a gente está junto, tanto assim dá para perceber isso. Vem de nós, vende! Vem de nós, vende! Vou rimando o segundo, fortalecendo o meu ego, se fica cego, vou roubando o meu volcão de um papel, agachapando no ferro, a cabeça do plego, esse papo de tempo não é bom, mas também não fago pra mim é furado, agora a promissora é do plano do ferro, e tem que a prazer do era da corrente, esse governo vigente, com a palavra decente do fim do mundo, Suas quase possíveis, imensas terrestres e bombas nucleares, instruindo a cidade, se torna agora em crime em cena, e criaça deles, mostrando a violência na nossa realidade. Todos viram? Quanto é difícil, vejam que você iludir do povo, fiel, e Deus preparar para o céu, o dinheiro te dando a regra do jogo, de todos esses animais, chamados de humanidade que são... Fazer participação, tipo, isso não descaracteriza nosso estilo, e nem tira a gente da nossa reta, que é o hip-hop e o ragamuff, não tira a gente disso, porque a gente tá ali justamente pra fazer o contrário do que muito amigo pensa, que acha que a gente tá ali descaracterizando, então a gente tá representando a parada. A gente faz nossas paradas no ar mesmo, na disposição, então chegar lá tem fã de disposição também, porque o fã é o reflexo do artista, né, cara? O quê que você precisa se acercer a sinclo? O título da série? Mondial de Entrepreneurs. O filme que acontece mesmo, parti! Luri! Ok! попытando Institute, todo mundo sem Entrapo, mas isso não é 24 é porque tem mais dexa, Ah, ah, ah Get down Speed, Black, vamos pronto a toda hora Get down Yes, 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 show Valeu, vambora Obrigado, obrigado Black and Speed, melhor parte do show Esse que é a nossa grande vantagem Tipo, a gente pode muito bem fazer um show só nós dois Já que a gente improvisa muito, é meio, é parado, meio freestyle A base, estando preso, a gente fica mais solto Agora, dificilmente a gente, pô, faz com mais do que isso A gente no palco já sobra Pô, acabamos de tocar na floresta amazônica, na rave que teve lá Foi maneiro, pra caralho, isso aí foi um dos melhores Eu só tô falando em Deus hoje Porque Cristo é mudar, Jesus é lá Deus teu, você Todo mundo junto, amigo É isso aí, é o que é Speed Freaks Eu tenho uma fixação assim por temas sobrenaturais Apesar de eu não acreditar em nada sobrenatural Eu só acredito no que eu vejo na sociedade Com Deus não tem como desenrolar Com a sociedade a gente desenrola e vir E eu gosto de falar de morte, gosto de falar disso Nas minhas músicas eu falo de morte, quase todas De terror, também eu gosto de falar de terror, de sangue Falo muito disso Se o estilo não é livre Você me ageta, não vive Quando te vi, tive mágoa É hora da ursa beber água Se você é roendo, camarada Nada significa Me dá, perdeu O rolete, os pecs e a bolsa prada Com a mira, na minha arma Sem porte O artista foi avisado pra essa festa Era morte Enquanto o recicloque se remetia na tumba Os filhos executavam uma trilha De bicicletas E aí galera, eu sei que é estranho Isso é estranho Sacou? Essa é a parada O hip hop, em primeiro lugar, antes de tocar rap e fazer aquela parada ali, é aquele lance de estar ali com as picape rodando, com as batidas eletrônicas e o MC animando a festa. Isso é hip hop, sacou? E hip hop numa pista, jogando base na outra. Irmão, dá pra fazer um MC ali e a parada tem que ser na mesma vibe, que é dançar ali, soar dança, sacou? O que é bom, o superman, o melhor MC que tem no mundo, acha que a gente é fodão. Esse maluco chamou a gente pra cantar em Nova York, acho que eu tô vendo na Amazônia, o cara falou que o maior MC que tem no Brasil já gostava do Max. Sim, sim, sim. Ele já veio aqui, me tomou, e um monte de MC brasileiro nem falou pros caras. Nem apertou a mão. A gente, o cara abraça a gente, porque a gente vai lá. Não, abraça e beija. Como é que a gente vai pro cara lado a lado, quebrando, fazer melodia pra mim, a gente vai fazer melodia pra ela, pai, bota tensão psicológica, é maneiro. Ecosystem, Max, mestre de cerimônia, aqui em Manaus, aqui no reino da Amazônia. E eu vim de lá, eu vim de lá da Babilônia, SP pra mostrar que eu não vim fazer cerimônia. I make freestyle, meu amigo, TC Islam. I make peace, come cool, save the land, save the water, save the air. Cause I don't even care, man, we're dreadlock here, standing stairs, Super TC rocking right here. Crew, Zulu, pieces, Zubi Nation, proper education causes elevation. I'm bringing devastation to the G.R.W.E.N.P.E.S. Aqui no Brasil acontece coisas estranhas. Essa música nossa que a gente conseguiu vender para o comercial na Europa e tudo. E era um BPM rápido que ficou parecido com o funk do Rio. Mas ao mesmo tempo, na nossa concepção, era uma batida dos anos 80. Gente, eu não entendi a água, gente quer me enviar. Música Coisas assim, que vão funcionando. que vão funcionando assim, vai errando e vai funcionando, no final das contas você vai olhar toda a sua história, toda a sua carreira, funcionou. Para mim o segundo está melhor, aquele disco nosso que não saiu, que o Carlo Bartolini fez, pô, isso aí não saiu nem vai sair, errou, enfim, hein, moleque, perdeu a gravação inteira, chegamos no último dia, eu vou lá, cara, sento, vou parcelar, sem falta eu vou lá, cara, sem falta eu vou lá, cara, sem falta eu vou lá. Que é aquela velha história, se a parada não dá grana, não dá pra continuar a fazer, pô, você sabe como é, as pedras no meu caminho só aumentam minha fé. Porque acabou, acaba, né, as coisas acabam, né, meu irmão? Várias coisas, oportunidade, relacionamento de camarada, assim, que já vai ficando meio, por causa de lance de grana, por causa de lance de convivência, muita convivência, grana também, e grana, problema de grana, entendeu? Grana também é um grande problema, a vida vai ficando maior do que o grupo, ninguém quer acabar com grupo nenhum, nem quer acabar com a própria vida, então vai um adaptando ao outro ali, entendeu? E essa parada não rolou. Seu estilo não é livre, você projeta, não vive! Seu estilo não é livre, você projeta, não vive! Você não é certa, não vive! Eu vou entrar assim mesmo, sem ninguém aí? Não, espera esse vídeo! A lata do banco! Jesus! Jesus! Você já abriu a porta ali? É, tem uma galera! Eu acho que se você entrar... Vai tocar essa porra! Vai! Ah, moleque! Agora sim, meu! É isso aí galera! Todo mundo reunido aqui! Uma só intenção! Celebrar o universo inteiro! É um almoço muito grande, muito maior que os nossos próprios erros! Sabe? Erdo, foi o seu Erdo! É o seu som! Ele foi o bom e tá falando! E eu tô... falando também! Só que eu vou usar esse cara real, sacou? Primeiramente eu vou tocar com esse debate! E eles saem da guerra! Se Deus quiser... Vai! Na verdade eu tenho um estilo muito próprio, cara! Não é que eu não imite ninguém, eu faço... Eu tenho uma linha de fazer a parada que todo mundo faz hip hop, sacou? Todo mundo tá lutando pela parada pra parada ir pra frente... Então quando eu vou fazer som, eu não faço nada disso! Eu já uso minhas referências que eu tenho! Que eu acho que já são o suficiente já! Eu já uso minhas referências! Eu já uso minhas referências! Eu já uso minhas referências! Eu vou falar agora no esse futebol! O meu primeiro disco lançado é uma gravadora, ela é São Paulo, não é uma gay, mas é uma gravadora de rap que vende bem. A produção das batidas foi minha, eu produzi, tenho participações de ícones do rap nacional, tanto da nova escola quanto da velha escola. E é isso, o disco é meu, tem meu nome na capa e foi considerado um dos melhores tipos de rap da história do Brasil. Esse disco aí, cara, foi tudo na base da amizade. E me enquadra na delega, o motivo, pergunta pro pai dela, me arrisco a tomar pico cheirando pó de mico. Pipei pedra só pra ver como é que era e não gostei, uma merda, farol esperava com a cocaína, não se origina na favela. Roleta russa, montanha russa Roleta russa, montanha russa Roleta russa, montanha russa Roleta russa, montanha russa Nenhuma delas me assusta É speed, eu vou rimando sem querer comprar treta Eu sigo abortando os MCs de proveta O mano que tem medo de brincar com brinquedo Na montanha não sobe, na roleta não põe o dedo Roleta russa, perigo fácil, eu saio a mil Seis buracos, duas balas, a show fez bum, caiu Montanha russa, brinquedo que pouco assusta Carrinhos dos parquinhos, carrões pela rua Augusto A cena de São Paulo é uma cena assim Difícil falar isso, mas A pessoa só pensa em dinheiro o tempo público Qualquer negócio lá é mais fácil, tá certo do Rio de Janeiro Rio de Janeiro o pessoal vive, vai vivendo sem dinheiro De qualquer maneira E, quer dizer As coisas vão funcionando De uma maneira mais eficaz Não sei como aguentei Na fila aguardei Viciado do meu lado Pedindo perdão Mas dando bala Não caguetei Hoje em dia vou de erva Quem vendia tá na cela Ninguém se move Os homens botaram o carro da nove Pela goela Diga em rogelida Era o microfone Terceiro em vermelho Em guerra Entrou na frente Já era A galera acelera Vera Segundo as canelas Speed ou nome Roleta russa Montanha russa Roleta russa Montanha russa Roleta russa Montanha russa São Paulo No final dos anos 80 Já tinha rap E a pessoa já aceitava mais Agora no Rio de Janeiro Foi difícil Até assim 1997 O pessoal ainda olhava Meio assim Quando a gente fazia show Com dois MCs e o DJ O pessoal sempre perguntava Cadê a banda? Nós começamos Isso aqui Nós somos Um dos MCs mais conhecidos No Brasil E viemos de Niterói Então isso deu um start Na cena de rap Do Rio de Janeiro Livre pra correr em casa Minha casa é o deserto Respiro poeira pra não virar sua ceia Minhas patas tocam o chão sem sapatos Sinto a vibração da terra se destruindo lentamente Se desfacela Pouco a pouco Pois está viva E nascer Morrer Viver E se desintegrar Os merio da vida Cotidiana E o furio se estreita Sigo para a morte Desde que abri os olhos Pela primeira vez Sigo para a vida Todo dia Desde que abri a boca Pela primeira vez Sigo pelo mar de perigo Mas é só nesse oceano Que tem água e sal Sigo sem segurança Pois sou livre Sem raízes Animal Não vegetal Por mais que se falem coisas pesadas da vida real e tudo mais Mas a gente sempre teve bom humor Que é uma característica do Rio de Janeiro É uma característica do rap do Rio de Janeiro Porque nós temos o nosso jeito de ser Não adianta a gente copiar os gringos Tem papel do pessoal de São Paulo Que a gente gosta também de ouvir Porque é uma outra realidade A gente gosta de ouvir Mas não adianta a gente se basear muito nisso Tem que se basear na rua Que é o que importa Andando pelas ruas da cidade Vejo tudo que tem em outras partes do mundo Flores havaianas dançando hula hula No Luau em Itacoa Uma mina ficou nua Falta era chegar lá de busão O rap não é uma cultura de outro país Assim no momento Hoje em dia você pode fazer rap falando da cultura do seu país De qualquer país Por isso que eu acho que funciona O hip hop também funciona Mas é uma cultura americana Totalmente americana Você olha Já percebe Já olha os vistos Que é uma cultura americana Então Vai se moldando no Brasil E vai funcionando Mas O rap não necessita disso Assim que é ritmo e poesia Você coloca a batida E canta em cima a sua vida Eu tô fazendo um disco aí E tô pra lançar daqui a pouco Eu tenho um estúdio em casa Tô fazendo independente Tô produzindo tudo Tô fazendo Agora Você acha que Do it yourself Ah Fazendo tudo sozinho Vai vender você também Vou vender Vou fazer uma banquinha de camelô Ficar na rua vendendo Tá aí Não duvido que eu faça isso não Meu nome é Velocidade Que é o nome do meu próximo disco Meu nome é Velocidade Eu quis deixar isso em evidência No nome desse próximo disco Porque tem muita gente Que acha que meu nome Significa rápido Mas não é rápido É Velocidade Velocidade vai de zero Até a velocidade da luz Fiz ele em 15 dias São 21 músicas Eu compus as músicas Na madrugada Três músicas por dia Chegava no mês seguinte Gravava três músicas No mesmo dia Não repetia nada Gravei tudo de primeira Produção minha Tem duas batidas Do cara que fixou o disco Comigo do Daniel E foi um Foi em tempo record Que a gente fez isso É rap Totalmente rap Mas tem o Vitor Que faz Que canta Esse hall Reggae Tem o Gilber Que é guitarista de rock Que participou do disco Tem o Benegão Que parceia dos estilos Mas também canta rap É um disco De rap Como sempre Porra Tá o engarrafamento Dos infernos Caralho Que merda Que calor Filha da puta Tô maluco pra caralho Vou ouvir um som Pra relaxar Bota meu disco novo Que eu quero ouvir Essa porra Dobrando a esquina Maconha, crack Cocaína Dois malandres Contando Quem vendia Era uma mina Uma garota De programa Alguns passos De distância Um cliente Tenta um desconto Na ignorância Chego chegando devagar Com pé direito Entro no bar Nada de ganância Tipo uma estância Várias minas Jogando sinuca Na elegância Beijo na nuca Proibido Pra menores Desamonto Já passei da infância De dia Nada mais me espanta Vivo minha vida Do jeito que eu sei Eu não mudei Estilo evoluído Revolucionário Desenvolvido Nas mesmas ruas Que você anda Desperto É quem planta Pra depois colher Sete e um É quem confunde Flores com erva Daninha Paciência Tem que ter Espero crescer Pra saber o que é joia O que é trigo No meio da flor Hoje é só o DJ Toca sua última música E o tempo estoura Vinte e espécie Da minha música Inspiradora Falo com a rapa Bota na calçada Minha caranga Véia tava sendo sada Nas ruas Eu me sinto bem Eu e meu boné Tudo que eu quero tem Nas ruas Eu me sinto bem Na disciplina Que o que é seu vem Nas ruas Eu me sinto bem Som de mulher e mulher Que o que é seu vem Nas ruas Eu me sinto bem Poesia na batida Tudo que eu quero tem Puta que o pariu Chegamos Até que enfim Diz que tá ruim não A gente já ia Meio que ensaiando Dentro do carro Coloca a base aí E Pô Já bebendo Indo pras boates Pras festas E ensaiando dentro do carro Isso era o nosso ensaio A gente não chegava A ensaiar no estúdio É Desse jeito Urga Soime e Spine Briggs Spine Briggs Dia 31 de dezembro 2008 Right Tranquilo Juntindo a praia Moral Tranquilo A direita visual Tranquilo Juntindo a praia Moral Tranquilo Tranquilo Juntindo a praia Moral Tranquilo Agora São cinco da manhã Deve dar duas atadas Já acabam passando o Paris Que a boca foi um pouquinho Tá só assim Que a gente não se lembra O corpo da dita A testa Comanda Aliciano A planta Obrigado Dos nesses Pesines Fazendo a porta deles Só pra Pra deixar um radicado Pra tear Até vinte Casas Tá igual O futuro do rap no Brasil é como de qualquer outra música Qualquer outro tipo de música Hoje em dia é considerado música Todos respeitam como música E tá acontecendo O futuro já é Já é agora Artistas vendendo bem E sobrevivendo disso E é isso O futuro já chegou Então vou fazer um bagulho enorme Eu faço duas partes E faz dois Demorou Então agora Essa letra sua aí Tá bem incoerente Tá ligado Então é foda Escrever um bagulho coerente Assim que você já escreveu Vou escrever agora Vai ficar um bagulho meio maluco Não 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 Porque sabe qual é Speedfreaks Speedfreaks Eu tenho que ser freaks Tá contando a história De tráfico E É De uma vila Sei lá Sacou Vem Quando eu vou cantar Eu escrevo e canto do meu jeito Eu escrevo Não escrevo por cima de batida De gringa Não escrevo por cima de letra gringa Eu escrevo A letra E depois canto a levada O flow da música Sai de acordo com o que eu quiser Na hora Pô Escrever um bagulho assim Não sei se foda Vai ficar que não ganha Eu peço Pô fio Eu gosto moral Não sei daí Tem que você falar A gente tá valendo Você fala Você não quer soltar Vamos soltar uma baixinha ali Tenta ver Só pra confirmar Mas tem essa batida mesmo Eu tô escrevendo Não Mas quer colocar Só de baixinha aqui Pra você fazer isso Atrave Pô Essa é a maneira Pô Essa é a maneira Pô Essa é a maneira Pô 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 Essa é a maneira Pô Só Sobe Desce De malote Peça Você reza Sem trece Que parada É essa Respeito Respaldo Fortalece A porturilha Engrossa O caldo Cresce A pilha Um monte De papel Timbrado Trocado De ponte É no varejo Ou no atacado Puxa Pô Essa é a última É a última batida Que esse produtor Vai fazer Quando acabar Essa música A gente vai matar Ele Não tem a dúvida Deixa eu ver o riso Falando Essa é a última batida Quando acabar a música E pah Mata você E é isso aí Vou te falar uma parada A gente vai fazer o som muito foda aqui Sobre terror Pô 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 É uma maior merda Esse estúdio Você não tá vendo Estúdio merda pra caraca Mas você me arruma um estúdio desse Pra gravar Pô Fica vacilando aí Pô Que eu não garava Deixa eu gravar aí Caralho Caralho Yo 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 Ye Ye Tá boa a minha voz aí Aqui no fone Tá bom Nem mexe Não mexe Não mexe Yo Yo Tava Tava mais alto aqui eu tava gostando mais. Alô, alô, yeah, yeah! Não, não quero porra nenhuma não, cara, eu quero agravar essa porra aí, para de encher o saco aí, caralho. Foda a lâmpada aqui, hein. Aumenta mais aqui pra mim, por favor, a batida no ouvido. E a minha voz também, aumenta a porra toda. Caralho, agora eu fico surdo. Qual que eu botei no 6? O 6 é você me escutando, tá? Não, eu vou baixar essa merda. Pablo, Pablo, Pablo Escovar. Pablo Escovar, tá querendo escovar os outros no estúdio. Yeah, yeah, tô adorando a minha voz. Tá bonito, tá bonito. Voz de feioso agora. Yo, yo, voz de feioso. Coloque a base, DJ, por favor, DJ. Isso, DJ. Está agradável, DJ. Está muito agradável aqui, DJ. Yo, 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 sobe, desce de malote, peça. Errei. Sobe, desce de malote, peça, sem reza, sem pressa, que parada é essa? Respeito, respaldo, fortalece a panturrilha, engrossa o caldo, cresce a pilha. Um monte de papel timbrado, trocado. Me conte, é no varejo atacado. Compromisso assumido, compromisso honrado. Pegou, levou, não pagou. Pega um abraço, faço como tem que ser. Espaço pra correr. O que tem que fazer? É tudo sempre igual. Pra mim ou pra você? Porque vacilou, dançou o sobrenatural. Ok? Speedy Freaks, criável na street, sei o código. Estilo de concreto, cimento, filho pródigo. Na pista, não insista, sou eu imó. Errei. O finalzinho eu errei. Eu quero deixar tudo menos a última barra. Pra mim ou pra você? Porque vacilou, dançou o sobrenatural. Ok? Speedy Freaks, criável na street, sei o código. Estilo de concreto, cimento, filho pródigo. Na pista, não insista, sou eu imortal. Essa via é mônica, mô na oral. Pronto. Tá bom. Eu errei, mas tá bom. Ô, doido pra caralho, filho. Gostou? Gostei, velho. Então essa via de bandidagem, mano, não tem volta não, rapaz. Pode crer, é fone. A volta só com as asas nas costas. Eu vou fazer meus sons, sem preocupação. Ganhei perdido aí, nada foi igual, irmão. O jogo acaba aqui, assim pelo menos pra mim. Eu já tô cansadão na minha mão, declaro fim. Eu vou fazer meus sons, sem preocupação. Ganhei perdido aí, nada foi igual, irmão. É, tu sabe qual é? É. O cara só táxi. Porra, sacanagem, né? Não, mas nem... Pô, a gente não quer passar a mensagem, mas a mensagem quer passar a gente. Porra. Nego inventa o significado, né, bro? É, nego, cara. Nessa letra eu falo um bagulho, filho. Fala aí. Eu já quase fiquei paranoico já por causa disso, por causa dos outros. O corpo do cantor de rap Cláudio Márcio de Souza, de 38 anos, mais conhecido como Speed Freaks, foi velado no cemitério de Maruí, no Barreto, em Niterói. Uma cerimônia simples, com apenas os familiares e amigos próximos, a maioria do meio artístico do hip-hop. Who knows who cares for me? Serve me. Já que não pretendo ser lembrado como Speed Humilde, agradeço em primeiro lugar, do fundo do meu coração, a minha determinação cega de burro-chuco em transe e obsessão pelo trabalho, que me leva aonde eu quero, e muitas vezes aonde eu não quero, mas que me faz mergulhar fundo em todas as questões. Mas do mesmo jeito que não esqueço que sem fígado, pulmão e cérebro, é impossível viver. Sei que sem meus amigos queridos, que enfrentaram tiros, porradas e fome comigo, me deram dinheiro, cederam estúdios, e sabe-se lá que é adversidades? A vida não faz sentido. Bebemos cervejas, demos rolés pelas cidades, Niterói, Rio e São Paulo, fazendo fumaça, rimando, rindo e admirando as veldades, e sabe-se lá quantas mil horas de felicidade. Cada detalhe é uma parte importante dessa expressão de arte, que é um capítulo da minha biografia. Obrigado, sem maquiagem de gente fina, família que tem o meu gene, e aqui não tem, por ajudarem a escrever minha bíblia. Oh, 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 oh Não morri, não vou morrer, não mudei nada Ao redor da Bahia, de Guarabara, Bahia, Vale e Valia Para, pago o preço desse negócio, eu tô fora Mas não tô por fora, já foi, não é mais agora Continuo vendendo droga, quem ouve adora Meu rap vicia, sua dança da chuva estia Realmente, só tô contando história Do bandido que morreu, esse rap é em memória O recado que eu tenho pra dar, que me vem à cabeça agora Que é bem propício, eu acho Parece besteiro, parece clichê, mas a melhor coisa que tem É sair fora de drogas Parece besteiro, mas drogas pesadas, quero dizer Faz mal ou mal? Muito mal Pode até ser divertido Pode até ser divertido, mas faz muito mal Se acorda mal no dia seguinte, com dor de barriga Nem despedido, espide, se quer mentira Que é só um dia de fúria e com os fritos na ira Expresso pra um bom lugar O mundo vai acabar na nossa mão E os vacilão vai caguetar I'm ready, boy, Steinle Congratulações, ele se foi Nós ficamos com raio e trovões Mas já já é o verão E sabe bem do final Quem dera se essa guerrilha fosse só verbal Hard hip hop, vive mesmo enterrado E o som da Glock acertou o álcool errado É, mas cê sabe como é A perda dos nossos amigos só aumenta a nossa fé E nem Helena Hussein Marqueia meu gen, benzem do Frankstein De raças vira-latas a Mercê das traças, máfia que mata E eu sei, aqui ninguém vale um vintém Speed Freak Marqueia meu gen, sagas com problema sem piso Speed Freak Eu sou Speed Freak Marqueia meu gen, sagas com problema sem piso Speed Freak Marqueia meu gen, sagas com problema sem piso Pode crer mano Sou memo Salve Speed Freak E se eu não vou tá vivo Não tenha um dó de mim Sou feliz assim Quero que se dane o Felipe De talvez am間 deelse Falecon Graqueia meu gen, sag cook Té quelation filho Como está eliminado Algumau Tu-los Sab Tu-los Tu-los